Olá, crianças e adolescentes do CCA conosco, Balneário São José. Estou aqui mais uma vez, tá? Oficineiro Educador Físico Domingo Júnior. Estou aqui com mais uma atividade pra vocês. Dessa vez é uma atividade coreografada. É, uma música que eu selecionei, né? E eu vou passar a coreografia pra vocês. São três movimentos. E através desses três movimentos a gente vai conseguir dançar a música todinha. Certo? Espero que vocês gostem. Chama os familiares pra mim participar. Tá bom? E é isso aí. Eu vou soltar aqui. Primeiro eu vou ensinar os passos, tá bom? Então são três movimentos, tá? Que é o quê? Soltando dois embaixo. Soltando dois em cima, tá? Solta dois embaixo e solta dois em cima. Esse é o primeiro movimento. Segundo movimento. É o slip, né? A gente vai de lado, ó. Slip, slip, slip e baixo. Slip, slip, slip e baixo, tá? Esse é o segundo movimento, tá? O terceiro movimento, a gente vai encaixar o nosso cunho aqui, o nosso quadril. E vamos fazer o giro. Parte de dentro do cunho aqui e trocando, tá? E a gente dá a música. Tá? Então a música se baseia nesses três, nessas três, nessas três, nesses três movimentos. Tá bom? Espero que vocês curtam. Então eu vou soltar a música aqui e vocês vão acompanhando bem. Tá certo? Vou soltar a música aqui. E aí? 25 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 26 E aí, girar. Vargas. Marcos. 2, 2, 1. 8, 7, 8, 6, 7, 8, 19. 1, 2, 1. Vamos, vamos! Vamos lá! Vamos lá! Certo? Galerinha Vocês viram? É simples São três movimentos Espero que vocês façam na casa de vocês Pode soltar o vídeo e vocês me acompanham E é isso Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado Tenham uma boa semana Fiquem com Deus Tchau Tchau